Fala, galera Tricolor! Aqui é o Luciano Garrido, do canal do Marcelo Joran. Ontem nós falamos a respeito das negociações envolvendo a joia de Xerém John Kennedy para o Detroit Fire da MLS, pelo valor de 3 milhões de dólares, aproximadamente 15 milhões de reais no mercado de hoje. A diretoria Tricolor reconhece que é preciso negociar alguns dos seus ativos para sanear as contas e equilibrar o balanço do clube. Pois bem, parece que não é apenas JK que pode sair. O volante e lateral direito Calegari, que vinha sendo sondado pelo Los Angeles Galaxy, clube que também atua na MLS dos Estados Unidos, e no dia de hoje as diretorias parece que chegaram ao denominador comum. Calegari será emprestado ao clube americano até o final do ano pelo valor de 300 mil euros, aproximadamente 1 milhão e 600 mil reais. A negociação ainda fixa o valor de 2 milhões de euros, aproximadamente 11 milhões de reais, para que o clube americano, ao final do contrato de empréstimo, venha adquirir os direitos econômicos do atleta. E aí, como é que você vê a venda, Tricolor? Vamos lembrar aqui que o Calegari perdeu espaço depois da chegada do lateral direito Guga e também não é aproveitado no meio de campo, na sua posição de origem como volante. Então, diante disso, você acha que realmente foi uma boa negociação para o clube e para o atleta? Vamos deixar aqui os créditos dessa notícia ao site Netflux e também ao GE, que foi quem confirmou a notícia. Então, galera, fiquem com Deus, um bom carnaval, saudações, tricolores, e fica aqui o nosso abraço a você. Deixa seu like se você gostou, seu dislike se você não gostou, mas não deixa de interagir nas nossas redes sociais aqui no canal do Marcelo Joran. Não esqueça de ser membro do canal, se inscrever para receber as notificações e participar ativamente conosco das notícias do nosso Tricolor Carioca, do nosso Flusão. Forte abraço aí, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.